A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém! E fazer a sua adoração, consolar o coração eucarístico de Jesus, mediante a sua presença, adorando-o em espírito e em verdade. Pentecostes Diário Meditação Hoje quero partilhar com você a graça do Espírito Santo ser o hóspede da nossa alma. Ó Espírito Santo, doce hóspede da alma, amor infinito que te derramas em nossos pobres corações. Vem, vem de novo a nós, vem todos os dias, vem a cada instante, consumar o divino mistério do amor que realizas em nossos corações. Que te possuamos, ó Senhor, que sintamos a tua inefável presença, e assim possamos usufruir de ti quantas vezes nos aprovér. Que sejas tu a felicidade de nossa alma, a vida de nosso coração, que sejas todo nosso. Passamos essa experiência de nos despojarmos de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus seja o hóspede da nossa alma. E assim, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, o nosso coração se pareça mais com o Senhor Jesus. E assim, os nossos olhos voltados para o Senhor, vamos caminhando lado a lado com Jesus, vivendo e contemplando o mistério de amor que é a sua cruz. Passamos essa experiência de mergulhar neste amor infinito do Senhor, através do Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo de Deus faça morada no meu e no seu coração. Pentecostes Diário Oração Senhor Jesus Senhor Jesus, luz verdadeira e fonte da luz, concedem-nos a graça de perseverar e viver iluminados pelo teu Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.